Fala moçada, estamos iniciando mais um Check It Out, hoje a gente vai estar trazendo novamente mais dois sons, seguindo a tendência da semana passada, uma Mbass e um Eletro Rap. Antes de detalhar os sons que a gente vai estar falando e compartilhando na data de hoje, a gente faz aquele Mbass tradicional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber as nossas atualizações, nos ajude a estar divulgando e que mais pessoas possam acessar esses nossos vídeos, esses nossos encontros semanais, que tem como único objetivo estar mantendo esse movimento forte e levando para outras pessoas músicas que talvez elas ainda não tenham escutado e trocar aqui a nossa ideia, dar a nossa visão sobre a música que pode haver concordância ou não da parte de cada um de vocês, mas que a gente busca trazer realmente questões sobre músicas que poderiam estar tocando e ter tocado nos bailes na época e acabaram por não chegar aqui ao nosso país ou não chegar à nossa região, que a gente tem sempre que estar lidando com essa questão regional. tá jóia? Na sequência então a gente vai detalhar quais são os discos, as músicas e depois na sequência também já vamos apresentar as faixas para vocês, valeu? Dando sequência então ao nosso programa de hoje, nós vamos apresentar os discos e as músicas que serão compartilhadas a seguir. O primeiro trata-se do Hatsok e a música se chama Zip Down Baby. Zip Down Baby é esse disco aqui, Hatsok, durante a reprodução da faixa, vocês vão ver o estilo mais de perto. E o segundo disco é o Kim Fresh and the People e a música é The Real Freak Tales, The Girl Story. A música muito maneira, começa com o sample da música do Too Short, a música Freak Tales e depois já começa com um batidão pesado aí de um bom Eletro Rap que um bom Eletro Rap merece ter. Então, sem mais delongas na sequência, Hatsok e seguindo Hatsok, Kim Fresh and the People. Tamo junto e mixado no vinil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 no vinil.